E aí meu povo, tudo bem com vocês? Conforme prometido, tá aí o pacote com o emulador de X108000 pronto pra rodar, tá? Esse arquivo aqui vai estar à disposição na descrição do vídeo, é só você baixar e descompactar pra essa pasta aqui. E aí, abrindo a pasta, você vai ver algo assim. O X108000 tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre ele antes de começar esse tutorial. Primeiramente, ele é um computador que veio principalmente em dois modelos, o de 10MHz e o de 16MHz. Ah, mas eu já ouvi falar que tem esse X108000 de sei lá quantos MHz. Sim, verdade, tá? É uma minoria e quase ninguém usou e a maioria dos softwares não vai usar isso, tá? 99% dos softwares de X108000 vão rodar na versão 10MHz ou na versão 16MHz. Via de regra, o que a gente vai fazer? Eu deixei pré-definido aqui o emulador pra rodar como 10MHz, porque é o que a maioria dos jogos usam. Se você achar que o jogo tá lento, a gente muda pra 16MHz, tá ok? Bom, você vai ver essa pasta aqui, tá? Isso aqui, gente, é o seguinte, você só vai mexer nesse executável aqui. Aqui tem uma porrada de configuração com uma porrada de arquivo que não pode sair daqui, então não apaga e não renomeia nada dessa lista aqui, tá? Essa pasta aqui é onde tá o arquivo de HD. Essa implementação aqui a gente vai usar um pouco diferente, tá? Esse emulador é o XM6 Type-G. Eu testei bem uma dúzia de emuladores pra tentar achar o mais compatível, que fica mais legal. E esse foi o único que eu achei razoável, assim. Não tá perfeito a emulação, mas fica bom. Tá? Por quê? Porque ele usa imagem de HD. O que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, executa ele. Quando você executar ele, você vai notar o seguinte, ele vai dar um erro aqui. Por quê? Ele não vai encontrar a imagem de HD. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Tools, Options. Ó, esse é o erro que você vai ver. Isso aqui ele tá dizendo que não achou o disco de inicialização, tá? SCSI. E tá vendo essa primeira linha aqui? Onde tá com status de erro e tem aqui um endereço, um caminho aqui? Pois é, a gente vai clicar nela. E aqui você vai fazer o quê? Você vai aonde você descompactou essa pasta, que no caso é aqui. Tá? Essa é a pasta do emulador. Dentro dela você vai na pasta HDD Images. E aqui dentro você aponta para a imagem de HD. E aperta Open. Ok. E reseta. Toda vez que você fizer uma alteração usando o menu Tools aqui, você tem que vir e resetar o emulador. Porque ele não faz alteração em tempo real. Ele demora um pouquinho para carregar a imagem de HD, tá? Enquanto isso eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que é importante também. Aqui na opção Options, na aba System, tem aqui MPO Clock 10 MHz. Foi aqui que eu falei que se precisar, a gente troca para 16. Ah, mas e essas outras opções? Cara, não sei. Não sei que hardware usa isso. Aqui está dizendo que o Ace e o Pro usam diferente. Que tem mais uns heads on, umas doideiras aqui. Mas assim, não oficialmente, cara. É o 10 e o 16. O resto vai dar ruim. Olha, 100 MHz, imagina. A memória aqui já está no máximo, porque não tem problema nenhum. E não mexe no resto, tá? Que não tem problema. Ah, sim. Tem um lugar assim que você precisa mexer. Aqui, ó. Joystick. Primeira coisa. Próxima vez que você... Não sei se o seu joystick está conectado ou não na porta USB. O que você vai fazer? Quando você for, depois que terminar de configurar isso aqui, que na verdade está configurado, mas na próxima vez que você executar o emulador, você vai lá e espeta o seu joystick USB na porta USB do seu computador. Você vai vir aqui na porta joystick, deixa aqui em Atari Compartible. Não se preocupa que não é joystick de Atari. Esse aqui é um nome genérico que os japoneses davam para o joystick de padrão de 9, aquele 9 pinos igual do Atari. Mas ele tem dois botões, tá? Não se preocupa, não. Deixa aqui, não mexe nada. Aqui vai ter essas duas opções habilitadas. Se o seu joystick não tiver... Se o seu joystick USB não estiver conectado. Se ele estiver conectado, vão aparecer essas três. E você vai selecionar USB Gamepad aqui, tá? E aqui no setup, você vai mexer no mapeamento. Que tecla vai fazer o quê? E vai poder botar Rapid Fire, etc. Tá? Terminou. OK. Reset. Como eu falei, ele demora um pouquinho. E pronto. Imagem de HD carregada, tá? O joystick, se você tiver... Eu vou dar um Alt e Enter aqui, para ele abrir em tela cheia. O joystick não seleciona aqui as pastas, tá? Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, são pastas. Isso aqui é o diretório raiz do X108000. As pastas que interessam para nós são essas aqui. Games, Games 2, Games 3. Para entrar numa pasta, você aperta Enter. Para sair da pasta, voltar, ESC. Tá? Para rodar um jogo, vamos pegar aqui, sei lá, Flash Shark. Você vai ver dentro da pasta Flash Shark. Isso aqui é uma pasta também. Você vai ter esse arquivo BAT, que é um executável. Você clica aqui e ele chama o Flash Shark do HD. Para sair, tem que dar Alt e F4, tá? Não tem jeito. O emulador não sai. Não tem uma forma mais esperta de sair. Tem que meter a mão no Alt e F4 para tirar ele. e não tem que meter a mão no Alt e F4. A musica dos botões. Para sair, tem que ser no Alt F4. Por que? Não sei. Não tem uma forma, infelizmente, mais elegante de sair do emulador. Uma coisa que eu precisava falar para vocês também é o seguinte, tem alguns jogos que, por algum motivo, você não começa eles no botão do joystick. Porque, sei lá, alguém resolveu complicar a nossa vida, então não faz isso. Um exemplo que eu sei é o Tiger, que é o Twin Cobra, né? Ah, tá aqui. Tá com o nome errado de Tiger L, mas achei ele. Tá aqui. Esse jogo, na verdade, é o Twin Cobra, tá? Ele tá com o nome errado. E ele tem um macetinho aqui que eu vou mostrar. Você roda ele, carrega, beleza. Só que, se você apertar o joystick ou o teclado aqui, ele não vai carregar. Por que? Porque não vai. Alguém resolveu que era legal complicar a nossa vida. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui... Cadê o... Software Keyboard. E tem que apertar essas teclas aqui, XF3, XF4, XF5, que só tem no teclado do X186. Aí ele carrega. Açaí, mesma coisa, aperta Alt F4. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer problema, se vocês tiverem, podem me chamar no... deixar suas dúvidas nos comentários aí que eu vou tentar responder, né? Deixa o like aí e compartilha pra gente não se tirar da sua vida pelo YouTube, tá bom? Vamos jogar, rolar um pouquinho aqui de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um grande favorito da galera. Então é isso, gente. Valeu, obrigado.